Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius. O vídeo de hoje é para você que está em busca de cargos como diretor, inspetor escolar, supervisor, enfim, cargos de gestão escolar. Quais são os requisitos necessários? Preciso de uma pós-graduação da área, uma licenciatura em pedagogia, uma segunda licenciatura em pedagogia, eu também posso entrar? Bom, esse tipo de caso é mais complexo do que a gente pode imaginar, então a gente tem que estudar aqui todas as leis do MEC. Então eu peço para você, por favor, não adiante o vídeo, você precisa ver esse vídeo completo para você entender direitinho a lei e se preparar para os editais, para os concursos públicos dessa área. Então, primeira coisa, a gente precisa saber qual é a lei do MEC que regulamenta o cargo de gestão escolar e o que se pede. Essa lei é a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e a gente já vai descer aqui, já vou até procurar o artigo 64. O que eu falo nesse artigo 64, Vinícius? A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional para educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério de instituição de ensino garantida nessa formação com uma base comum nacional. Ou seja, essa lei aqui já evidencia para a gente que pode tanto com uma pós-graduação quanto a licenciatura. Tá, beleza. A gente já sabe que pode entrar com a pedagogia e a pós-graduação. Mas e a segunda licenciatura em pedagogia? Será que ela vale assim como a primeira? Bom, para isso eu acessei aqui a resolução 2 do MEC de 2015, quando ela foi criada. E a gente descendo aqui, vamos procurar o capítulo 4. Ó, formação inicial professores magistério para educação básica. Aqui está falando, né? O curso de segunda licenciatura. E aqui, ó, a formação inicial para o exercício da docência e gestão educacional básica implica a formação de nível superior adequada à área de conhecimento e as etapas da educação. Ou seja, se você faz a segunda licenciatura em pedagogia, você tem a etapa, né, de gestão escolar, como disciplina ou experiência de estágio, vai valer sim. Mas aí tem gente que já questiona. Vinícius, beleza, né? A resolução 2 do MEC foi criada, permite tudo, mas tem uma resolução nova pedindo a carga horária muito alta que a gente não consegue com essa segunda licenciatura. Tem mesmo, que é a resolução 2 do MEC de 2019. Vamos para ela. A gente acessando aqui a página 11, a formação para atividades pedagógicas e gestão. Então, aqui está falando o seguinte, ó, cursos de graduação em pedagogia com aprofundamento nos estudos da área, se trata, que possui uma carga horária mínima de 3.600 horas. Pô, Vinícius, olha para você ver, não vou fazer uma segunda licenciatura com 3.600 horas, é bem menos que isso. Como é que eu vou fazer? Então, isso aqui foi lançado em 2019 e o MEC lançou um comunicado em 2022 falando sobre isso aqui. Agora a gente vai para a nova resolução que é de 2022. E o comunicado é esse aqui, pessoal. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação Pleno, comunicado. Está falando aqui, né, sobre 6 de julho de 2022, Conselho Nacional divulgou a nota de esclarecimento sobre a resolução 2 de dezembro de 2019. E descendo mais aqui, ó, comunicamos que a nota de esclarecimento sobre a resolução 2 de 20 de dezembro de 2019, redigita no âmbito de comissão da formação de professores CNE, perdeu o seu objeto, na medida que definimos avançar em torno das alterações ou aperfeiçoamento dos itens ou artigos da referida resolução. Nessa medida, as propostas elaboradas serão submetidas a consultas e debates adequados à conclusão. Ou seja, o MEC falou que ainda vai tentar se adequar, debater, reaver sobre isso aí. Então, a de 2019, pedindo aquelas 3.200 horas para a parte da gestão, não precisa mais. Então, ó, segunda licenciatura em pedagogia, está válido sim para a parte de gestão. Mas tem mais coisas para a gente debater. Tipo... Vinícius, beleza. Mas eu vi que o diploma, minha segunda licenciatura em pedagogia, veio licenciatura, não licenciatura plena. Eu fui participar, Vinícius, do edital e está lá pedindo licenciatura plena, meu diploma não tem, então eu entendo que eu não posso participar. É isso mesmo? É um equívoco muito comum sobre essa questão. A gente precisa acessar agora as informações sobre licenciatura plena. Acessando o site aqui do Educa Mais Brasil, ele fala sobre essas diferenças, né? E aqui ele cita, ó... Antes do curso de licenciatura no Brasil, eram divididos em dois tipos, curta e plena. E devido à necessidade de formação rápida de professores, hoje toda licenciatura é plena e está disponível em diversas áreas. Entre elas, aqui citando as áreas, que formam profissionais plenamente preparados para docência em sua faixa de atuação. Então, o que ele está falando aqui? Antes, era separado na licenciatura curta e licenciatura plena. Por exemplo, eu acho que isso foi até 2006, tá? Você podia fazer licenciatura curta de pedagogia, que pegava só a parte da educação infantil dos anos iniciais. As outras áreas você não podia, porque você fez um curso de uma carga horária mais ninchada, certo? Então, se você quisesse participar de uma gestão como carga, eu não poderia. Mas aí, a partir de 2006, eles acabaram com isso, né? Acabaram com essa licenciatura curta. Então, toda licenciatura que sai, ela é plena, porque a curta não existe mais. Então, o MEC nem pede, fala, ah, licenciatura curta, não vem inscrito. Eu tenho muitos questionamentos de professores, né, que já tem um tempinho formado. Porque acostumou na época, né, eu não os culpo, acostumou na época que vinha escrito licenciatura curta e plena. Então, já vem perguntando, ah, mas esse curso é licenciatura plena? Saiba, toda licenciatura é plena e eu estou te provando isso aqui, tá bom? Então, pessoal, é importante lembrar também que na hora que você concorrer a sua vaga, o seu curso de pós-graduação, de segunda graduação, primeira graduação, tem que estar tudo certinho aí com o MEC, tá? Senão você vai passar vergonha sem entregar aí documentação de faculdade que não está devidamente credenciada no MEC. Fica no alerta aí, tem muita faculdade oferecendo curso a preço de banana e você já pode desconfiar, tem coisa errada aí. Que merda, hein? Sabia não? Beleza, agora que a gente já sabe a legislação do MEC para esse tipo de cargo, a gente tem que entender os tipos de contratações. Não acabou ainda não, tá? A gente tem as contratações em escolas particulares, né, setor privado. Para esse tipo de cargo, você vai poder participar tanto com a pós-graduação quanto primeira, segunda e licenciatura. O que vai ser mais contado vai ser situações como como você lidou ali numa entrevista, caso tenha essa entrevista. indicações, né, se você foi indicado como pessoa realmente competente para essa área de gestão. Se você não tiver competências, infelizmente é difícil para você ser contratado. Eu vejo muita gente reclamando, né? Ah, eu estou formado aqui a X anos, eu nunca fui contratado para a área de gestão. Às vezes a pessoa não tem competência para a gestão, né? É uma profissão, assim, de uma extrema responsabilidade. Você vai ser responsável por professores, outros professores, toda a equipe, né, da escola. Então, não é para qualquer pessoa. Se você não tiver todos esses requisitos para a gestão, o pessoal não vai querer te contratar. Sinto muito de dizer isso. Isso acontece também no setor público, né, municípios. Para o município te contratar, você vai precisar de uma boa indicação, uma boa recomendação. Então, você ser uma pessoa realmente pega firme ali para essa parte de gestão. E a gente tem o outro lado da moeda, que são os concursos públicos, né? O que se pede, Vinícius, nos concursos públicos? Se o MEC já fala que eu posso participar com a pós, com a primeira, com a segunda graduação, o concurso pode me barrar com isso? Você tem que olhar no edital. Tem edital que vai pedir só pós-graduação. Tem edital que vai pedir só a graduação de pedagogia, né? Tem edital que vai pedir os dois, né, graduada e pós-graduada. Tem edital que pede aí 4, 8 anos de experiência na área para você poder participar. Então, presta atenção, né? Já dá uma olhada aí na sua região, os editais que já até saíram. Olha como que foi, quais foram os requisitos para você ter uma noção, tá? Eu, minha recomendação é você já estar afiado, né? Tenha aí a pós-graduação, mais a graduação de pedagogia, seja ela primeira ou segunda licenciatura, para você pegar aí qualquer tipo de edital que sair e ficar atento nas entrelinhas também, tá bom? Se você quiser se matricular nesses dois cursos, da pós ou da graduação, eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai ter desconto na sua mensalidade, 7 dias de garantia e acompanhamento comigo e com a minha equipe, né, pelo WhatsApp, até pegar esse diploma. E não se esquece, não, se inscreve nesse canal que você vai receber muitos vídeos como esse, tá? Bom, vou ficando por aqui, até a próxima. Música 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 Música